Abandonado dentro de um apartamento Ansiedade, coração desesperado É só bebida quente Por causa de um coração gelado Amor e raiva, andam lá colados Porta retratos e guarde tudo quebrado É o que tá tendo Pedaço de desamor pra todo lado Tá doendo Tô sofrendo E ela nunca me atendendo Oh baby Minha dente Ai que vontade de tacar meu celular na parede Oh baby Minha dente Ai que vontade de tacar meu celular na parede Após o sinal, deixe seu recado Após o sinal, deixe seu recado É o que eu escuto Quando ligo pra ela Após o sinal, deixe seu recado Após o sinal, deixe seu recado É o que eu escuto Quando ligo pra ela Abandonado dentro de um apartamento Ansiedade Coração desesperado É só bebida quente Por causa de um coração gelado Amor e raiva, andam lado a lado Porta retratos e quadros tudo quebrado É o que tá tendo Pedaço desesperado Pedaço desamor pra todo lado Tá doendo Tô sofrendo E ela não tá me atendendo Oh baby Me atende Ai que vontade de tacar meu celular na parede Oh baby Me atende Ai que vontade de tacar meu celular na parede Após o sinal, deixe seu recado Após o sinal, deixe seu recado É o que eu escuto Quando ligo pra ela Após o sinal, deixe seu recado Após o sinal, deixe seu recado É o que eu escuto Quando ligo pra ela Música